Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje o que vocês vão ver neste vídeo é o último vídeo do quadro Jogada dos Inscritos. Por que esse quadro tá acabando? Basicamente o que acontece é que eu não tenho material pra colocar neste quadro. As jogadas que vocês vão ver daqui a pouquinho são jogadas que muitas vezes foram enviadas há muito tempo atrás. Tem jogada nesse vídeo que foi enviada no começo do ano e teve jogada que não entrou nesse vídeo que foi enviada ano passado e quando eu fui acessar a jogada pra baixar, o vídeo já não tava mais no ar pra poder baixar. Antigamente o Smite tinha um sistema de replay das partidas, onde as pessoas podiam pegar as partidas e aí dava pra fazer vídeos desse tipo. Só que hoje em dia não tem isso e aí as pessoas ficam na expectativa, quando é que o meu gameplay vai aparecer no canal? Infelizmente eu não consigo postar com grande frequência porque muitas vezes chega pra mim duas jogadas. E não tem como eu fazer um vídeo ali de 30 segundos porque não faria no menor sentido ter um vídeo de 30 segundos no canal. Então eu preciso esperar que acumule uma quantidade de jogadas pra de repente eu fazer um vídeo de jogadas dos inscritos. O que faz com que o tempo de espera fique muito grande e as pessoas fiquem ansiosas, muitas vezes me cobrando e perguntando quando que a jogada vai aparecer. E eu não tenho simplesmente a resposta, eu dependo das jogadas das pessoas. Então pra evitar essa expectativa tanto em quem envia quanto quem quer acompanhar os vídeos aqui no canal, A gente vai dar um tempo nesse quadro e aí se um dia a Hayrez voltar com o replay das partidas, a gente volta, tá bom? Então agora vocês vão ver as últimas jogadas que eu recebi. Espero que vocês gostem. Deixa o like nesse vídeo. Um abraço, valeu e até breve. 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 O que é isso? 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 O que é isso?